Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram mais um ataque aéreo conjunto com caças contra rebeldes no Iêmen. Os países alegam que os alvos eram mísseis, locais que armazenavam armas e drones dos Houtis. Vamos falar sobre isso com Américo Martins? Américo, a gente está só acompanhando a escalada da tensão por lá. Mais um bombardeio, num curto espaço de tempo, bombardeios sendo intensificados por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, que negam a existência de uma guerra, até onde vão esses bombardeios? A gente pode falar numa operação prolongada naquela região? Nós já estamos falando de uma operação que está ficando cada vez mais complicada para essa aliança ocidental. Carol, como você lembrou, foram muitos bombardeios em poucos dias. Para ser mais preciso, foram oito ondas de bombardeios ocidentais em apenas dez dias. Em outras palavras, praticamente todos os dias, militares dos Estados Unidos têm se engajado em bombardeios contra as forças rebeldes dos Houtis. Em duas dessas ocasiões, foram bombardeios conjuntos entre caças americanos e caças britânicos, logo no primeiro dia e este desta madrugada, mostrando aí essa aliança especialmente entre Reino Unido e os Estados Unidos, mas que conta com apoio, pelo menos logístico, de alguns outros países, inclusive do Oriente Médio. Mas, basicamente, é uma aliança ocidental. Enfrenta muita resistência, por exemplo, de Arábia Saudita e outros países que não querem ver essa ampliação do confronto na sua fronteira. E, por outro lado, os Houtis continuam atingindo e tentando atingir os navios que cruzam ali o Mar Vermelho. E, cada dia que passa, nós temos mais informações sobre mais linhas de cargueiros que fazem essa rota mudando a passagem, evitando passar ali pelo Mar Vermelho. Segundo os americanos e os britânicos, a capacidade de ataque dos Houtis está sendo dilapidada a cada um desses ataques, mas nós não temos completa confirmação disso. Esses ataques dessa noite, por exemplo, como você lembrou, foram os caças americanos e britânicos, tentaram destruir bases de lançamento dos mísseis e também, pelo menos, um depósito subterrâneo de armamento. Os Houtis continuam tendo muitos armamentos e eles resistiram a uma guerra civil dentro do país por muitos anos. É muito pouco provável, Carol, que eles simplesmente desistam de fazer esses ataques ou de continuar ameaçando esses ataques ali na região da entrada do Mar Vermelho. A questão é se eles vão ter condições de fazer isso. Com os iranianos continuando armando esse grupo, é muito provável que eles tenham capacidade de resistência por mais tempo. E a estratégia dos Estados Unidos e dos britânicos tem sido de atacar pontualmente os Houtis. Eles não estão fazendo ataques massivos, como, por exemplo, o Israel fez na faixa de Gaza. É uma coisa completamente diferente. Entre outras coisas, eles fazem isso para poder vender uma narrativa para a opinião pública que não está acontecendo uma guerra ali, que não está acontecendo um conflito. E, na realidade, está. Porque todos os dias, praticamente, você tem visto esses bombardeios e as respostas dos Houtis também. Existem algumas outras alternativas para britânicos e americanos? Todas são muito ruins, Carol. Todas são muito ruins. Essa, para a Aliança Ocidental, é provavelmente a menos pior de todas. Continuar com ataques localizados e tentar ter uma pressão maior econômica sobre os Houtis. Mas tem um fator que seria fundamental aqui. Se os outros países da região também botassem pressão nos Houtis. O que, neste momento, eles não estão fazendo. E quais seriam esses países, Américo, necessários nesse momento para pressionar o grupo? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que fizeram parte de uma aliança que bombardeou por muitos anos os Houtis, até que se chegou hoje, neste momento, dentro do Iêmen, uma certa paz, um certo equilíbrio, sem ter tido um fim oficial da guerra civil. Os rebeldes Houtis dominam uma boa parte ali do sul e no oeste do país. O governo, reconhecido internacionalmente, mas muito fraco internamente, controla o restante do país. E eles tiveram apoio de Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. E existe também a necessidade de se colocar muito mais pressão sobre o Irã. Mas aqui é muito difícil, porque o Irã já convive com muitas restrições ocidentais há muito tempo. E explorou muito bem um certo vácuo que o Ocidente deixou ali no Oriente Médio, ao se retirar do Iraque, ao dar menos atenção ali, o Irã foi aproveitando e armando as suas milícias. Então, como eu disse, existem opções, mas são todas muito ruins. Os Estados Unidos preferem continuar tentando atuar ali um pouco como polícia no Mar Vermelho, com esses ataques pontuais, mas não existe uma solução no curtíssimo prazo, Carol. Nós vamos continuar vendo essa tensão ali, continuar por muito tempo. E isso vai ter, já está tendo alguns efeitos inflacionários e alguns efeitos de falta de produtos aqui na Europa, porque os cargueiros estão demorando muito mais tempo para atravessar a África, contornar a África ao invés de passar pelo Mar Vermelho. Então, é uma situação bem complicada. E por que esses países ali da região não querem se envolver, não estão apoiando diretamente essas ações específicas dos Estados Unidos? Não que eles amem os rutes, muito pelo contrário, mas eles não querem voltar a ter que se envolver numa guerra civil intratável na fronteira desses países. Os Estados Unidos se retiram no futuro, se isso acontecer, e eles vão ter que continuar lidando com o problema dos rutes. Já tenho meus problemas, é mais ou menos isso, né, Américo? Inclusive, quando a gente fala desses impactos, o Brasil também sentindo, não só em termos de importações, mas também exportações.